É galera, hoje é o último dia aqui na Maze e eu tô bastante chateada, mas enfim, isso não vai abalar a gente, porque a gente vai curtir muito hoje a noite, se estão olhadas, vai ter festa! Hoje a gente tem que aproveitar tudo que a gente não aproveitou, a gente aproveitou muito, só que a gente vai aproveitar muito mais, porque hoje é o último dia, então tipo, aproveitar o máximo possível de toda a semana. Mas lembrando, tá, que amanhã a gente sai cedo, é, amanhã é cedo, viu, não demora pra acordar. Eu não vou nem dormir, nunca mais eu vou dormir, nunca mais eu vou dormir, nunca mais, mas é o seguinte, o problema, nunca mais eu vou dormir, se vocês não acordarem até a gente ficar atrasada, eu vou matar vocês. É, a gente tem que acordar todo mundo, porque gente, hoje vai ser o último dia aqui, amanhã a gente já vai pra Londrina, entendeu? Deu pra entender isso? Porque a gente tá aqui em Floripa e amanhã a gente já vai pra Londrina. Tem que ir embora pra casa, eu não queria, tem que voltar pra realidade. Dava pra me esquecer em Floripa, né? É, eu queria muito isso, mas pena que não tem como isso acontecer, mas hoje vai ser o dia mais incrível, inesquecível das nossas vidas, eu vou tentar gravar um pouquinho do rolê de hoje, eu quero que seja uma coisa histórica pra todo mundo da galera. Eu vou dançar muito, eu também, beijar muito na boca, eu não vou beijar na boca, porque eu não sou desse jeito, eu tô me guardando pro meu futuro namorado. É, na verdade, todo mundo já se beijando, é, todo mundo já tá casado, quase no rolê. Mano, pior que a maquiagem das meninas arrasaram, elas fizeram a minha maquiagem, eu fiquei, ai meu Deus do céu, nem sei fazer bebelíssimo, as meninas fizeram pra mim, não tô fazendo nada, só tem respirar, graças a Deus. Aqui, aqui, aqui é maquiadora, cabeleireira, tudo, se vocês precisarem, só ligarem, só ligarem direto. Mas enfim, bora. Mano, eu vou sentir muita saudade desse quarto, eu tô bem, tem que viajar com você também, Lili. Mano, eu vou sentir saudade. Eu achei que tem uma coisa com a cara, mas você não vai sentir saudade. É, o que? O nosso sol. Isso é verdade, gente, a Victoria, ela ronca demais. Sabe por que eu tava gostando de você, agora você vai falar isso? É que você ronca, não tem como mentir uma coisa dessa, entendeu? Você ronca. Tá, então todo mundo ronca. Mas você ronca mais que os outros. Olha, vamos, 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 vamos. Vamos curtir essa festa e bora aproveitar, viu? Bora, bora, bora. É, galera, acabamos de chegar aqui no hotel. Mano, a gente curtiu demais, demais, demais. Agora a gente vai entrar no quarto. Mano, eu tô com muito, muito sono. Meu, eu só quero deitar. Mano, eu tô vendo pensar. Ó, a desculpa é descalça. Porque eu tô com dor no meu dedão. Dedão? Pelo menos você não esqueceu a chave dessa vez. Ai, que bom, né? Vai, 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 abre, abre. Mano, sério, eu tô muito... O que que aconteceu? Dormi, 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 dormi. Mano, o que que aconteceu no nosso quarto? O que que a minha bolsa tá fazendo aqui em cima? Mano, tá aberta. Mano, não tem nada. Amiga, sua carteira não tava aqui dentro? Amiga, sua carteira não tava aqui dentro? Não, não tenho carteira, só o celular. Mano, o que que aconteceu no nosso quarto? Ué, não tá, não sumiu nada, pelo menos. Mano, o que que aconteceu? Real, mano, na boa mesmo. Foi você que fez isso aqui? Não, não fui eu. Não fui eu. Não fui eu, realmente. Ai, gente, tá que bagunça o quarto. Não, é sério, não fui eu. Mano, eu tava junto com vocês. Como que eu ia fazer isso? Olha a nossa cama do jeito que tá, cara. Olha as nossas coisas jogadas. Tava tudo arrumadinho. Tava tudo arrumadinho. Tava tudo jogado aqui. Mano, o que que aconteceu, ué? Minha mala tá aqui no meio. Minha mala tá aqui, meu Deus. Tá, iluminador, bushing. Tá, verme. Não, tá tudo aqui pra gente permitir. Mano, olha o nosso estado. Esse quarto tá mais gelado. Cara, tá frio aqui. Cara, o que aconteceu? Não, realmente. A janela tá aberta aqui. Mano, a janela tá aberta. Tava aberta, a gente deixou aberta antes. Não sei. Eu não lembro também. Sim. Letícia, dá pra muito bem alguém pular sacada aqui. Sim, isso é verdade. Cara, o que que você tá fazendo? Vamos procurar. Quem fez isso, né? Cara, o que que aconteceu? Tá, como que a gente vai saber quem fez isso? Será que alguém invadiu? Não, é o que tá aparecendo, né, Letícia? Mano, realmente parece que alguém invadiu o nosso quarto. Não, fez uma bagunça. Ô, a tiazinha da limpeza que tem a chave. Ai, Vivian, que foi ela? Você acha que é essa aqui? A tia da limpeza ia fazer essas coisas no nosso quarto? Ela arruma e não destrói essas coisas. Ela não ia fazer isso, né, Vivian? Não faz sentido. Não faz sentido. Alguém deve ter pulado a janela, não sei. O que que fez a janela aberta? Cara, não fui eu. Eu que não fui. Gente, parece que é burra. Mano, realmente, olha gente, dá pra pular a sacada aqui real. É muito boa. Tem um vietano aqui, né? Mano, invadiram o nosso quarto. Real. Olha aqui. Olha aqui. É só ver. Entra aqui e vê. Vem aqui e vê. Ó, viu? Dá pra pular de boa. É, mas quem vai entrar no meu quarto? Não é louco. Vai apagar. Mas pode ser o outro vizinho ali. Foi você que invadiu o nosso quarto. Quem me dera se tivesse invadido? Eu tinha roubado alguma coisa. Mano, o nosso quarto tá todo bagunçado. Minha culpa é minha. Alguém entrou. Foi a janela. Foi você, janela. Você tem a fama aqui. Você tem a fama de invadir as coisas. Você acha que eu ia simplesmente pular aqui e pegou essas coisas? Que graça teria? É. É. Isso ele tem razão. Eu quero saber. Vamos dormir? Mano, eu quero descobrir quem dormiu o quarto. Tá, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte. A gente arruma a bagunça que a pessoa fez isso. Vê que não tá faltando nada. Tem que ver que não tá faltando nada. Sim. A gente lembrando. Ah, sacada não tem trancada. Qualquer um abre. Exatamente. Mas enfim, vamos fazer o seguinte. Vamos mudar mais geral aqui pra gente conseguir dormir. Arrumou tudo. Amanhã de manhã a gente vê o que aconteceu. Porque, mano... E vai embora também, né? É. A gente vai embora e trancar tudo. Vamos ver se dá pra trancar tudo. Porque, mano, eu não vou conseguir dormir com segurança nisso. Entendeu? Dá pra gente pedir pro monitor dormir na nossa porta, né? É. Podia ver com isso. Mas enfim, vamos dar um jeito. Vamos arrumar essas camas primeiramente. Eu quero só arrumar a cama. E depois a gente vê se faltou alguma coisa. Cara, eu só quero saber se minha bolsa tá aqui. Tá. Ela tá aqui. Porque, gente, essa bolsa aqui é minha vida. Então... Tipo assim. Já tá aberto. Tá tudo aqui. Cara, eu não sei. Não sei se foi uma brincadeira de algum aluno. De alguém aqui. Mas... Sei lá o que aconteceu. Eu acho que foi os meninos aí. Você acha que foi os meninos? Eu acho que eles tão trollando a gente. Você acha? Eu acho. Tá. Mas amanhã... Mas amanhã... Eles já estão aqui do lado. Deve ser alguma trollagem e eles não tão querendo falar. É. Pode ser isso. Mas... Amanhã a gente vê isso. Eu vou mudar uma geral aqui no quarto. Pra gente poder dormir. É. Uma mala. Porque eu quero saber se alguém pegou alguma coisa no nosso quarto. Porque realmente... Eu acho que alguém invadiu nosso quarto aqui. Mas enfim, gente. Eu vou acabar dormindo. Porque eu acabei de voltar da festa. E eu tô muito, muito, muito cansada. De verdade. Todo mundo tá cansado. Olha a cara de todo mundo. Mas enfim. Bora. E amanhã a gente volta. É galera. Não faço ideia. Quem seja a pessoa que fez isso. De verdade mesmo. Porque o lugar é muito grande. Tem muita pessoa aqui. Então tipo assim. A gente não sabe quem poderia ser. Porque essa pessoa fez. Por... E tá. Sabe? Pra fazer resenha assim. Sabe? Mas enfim gente. É... Esse lugar. É imenso. Tem muita pessoa. Como eu falei. Então tipo. Vai ser meio que impossível. Achar a pessoa que fez isso no nosso quarto. Mas... Mas tá bom. Já passou. Já é outro dia. Eu ia tentar achar quem era a pessoa. Mas... Tipo. Eu perguntei pra pessoal. Que falou que não sabia. Eu não sabia quem era. E... Mas tá bom né gente. Não tem que fazer. Mas... Só sei que... Eu me esperava. De verdade. Tipo assim. Que eu voltei de uma praça. E quando eu vejo. O quarto tava todo desalmado. Todo, 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 todo. Tipo. Minha cama. Minhas coisas. Minha mala. Meu quarto. Tipo assim. Tava uma doideira. Eu vou coefficientar. Quê. Tá comenta. E aí? Tchau.